O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido. Gente boa, estamos de volta com o programa, agora vem as variedades. Capricha aí amigo Juninho! Coisa esquisita agadaria toda, penando a dor no mango com o focinho na água. O campo alagado nos obriga a rezar no ofício de quem leva. Pra enlutar as mágoas, olhar triste do gado, atravessando o rio. A baba dos cansados, afogando a volta, a manha de quem berra num capão de mato. E o brado de quem cerca, repontando a tropa. Agarra amigo o laço, enquanto o boi tá vivo, a enchente anda da nada. Molestando o pasto ao passo que descampa, a pampa dos mil réis. E a boia que se come, retrucando o tempo, a parta no rodeio. A solidão local, pialando mal e mal, o que a razão quiser. Amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá prinha, que o porco tá gordo. Que o baião dá solta e que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá prinha, que o porco tá gordo. Que o baião dá solta e que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me dá solta e que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me dá solta e que toda cúria. Amada, me dá solta e que toda cuscada lá em casa comeu. Depois de tantas partidas, depois de tantas despedidas Eu não queria mais me envolver com outra pessoa Depois de frear os sonhos, depois que fiquei de boa Você chega de mansinho, transbordando de carinho Foi enchendo o lar de alegria, dando vida a um coração que mal batia Batia Acelerou os meus sentimentos, com seu jeito me pegou de jeito Acelerou o meu coração Acelerou, dona do meu coração Me envolveu com sua magia Acelerou o coração que mal batia Você é minha alegria Depois de tantas partidas, depois de tantas despedidas Eu não queria mais me envolver com outra pessoa Depois de frear os sonhos, depois que eu fiquei de boa Você chega de mansinho, transbordando de carinho Foi enchendo o lar de alegria, dando vida a um coração que mal batia Acelerou os meus sentimentos, com seu jeito me pegou de jeito Acelerou o meu coração Acelerou, dona do meu coração Me envolveu com sua magia Acelerou o coração que mal batia Oh, você é minha alegria Acelerou o meu coração Acelerou, dona do meu coração Me envolveu com sua magia Acelerou o coração que mal batia Oh, você é minha alegria Prezados pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada de Santa Catarina na raça Angus em todas as exposições Trata-se do melhor plantel dessa raça no país A origem genética dos seus animais vem dos Estados Unidos e da Argentina Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem numa ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça Com novos cruzamentos vindos do exterior Touros da Brasil Florestal é certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios pelos telefones que estão em seu vídeo Meus amigos, vou apresentar a vocês agora Essa moderna luminária que tem 60 watts de potência E é alimentada pela energia do sol E pode ser ativada por controle remoto ou por fotocélula É uma ótima opção para iluminação em lugares ermos Ou mesmo para operar em suas casas Economizando a energia elétrica e priorizando a energia solar Adquiram esse moderno equipamento na Inter Brasil Acessem o site www.interbrasil.com.br Ou liguem para o telefone 61-3642-9200 Chegar em casa e poder descansar Viver a vida diferente com conforto e bem-estar O ideal para a sua família Para shows, bandangos, bailes, aniversários ou casamentos Chamem-nos pelas redes sociais Ou ainda pelos telefones 51-3319-1875 Ou pelo WhatsApp 9-9965-0181 Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD Lançamento duplo Renascio Rio Grande Utilize-se da nossa loja virtual no site www.ocerranos.com.br Ou ainda pelos telefones já falados e que estão em seu vídeo Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV Encontro com os Serranos na TV